e aí pessoal do meu canal aqui quem tá falando é o Felipe já vai deixando o seu like aí que vale muito para o nosso canal aí se inscreve aí também é lembrando os vídeos são de sexta e sábado e domingo é e aqui como eu vou cair desgravei também tá ali deixa é então pessoal deixa eu mudar aqui de câmera eu tô atrasado para fazer o vídeo pronto que tem muita coisa para fazer eu vou dar o horário dia aqui tá olha o bolo tava logo pra cá tem o que eu já tenho que tem mais carinho e vou aqui também não tá vamos subir tá calma e primeiramente tem que fazer tá aí que bosta tá que nasceu aqui comigo foi esse cara aqui seu doente que ele tem que fazer tá tá aí inglês que não dá para entender o que você não foi que eu estava aqui Aqui, para mim. Aqui, 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 aqui. Aqui, aqui, aqui. e agora por aqui e ah 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 só quebrar eu já vou dar um corte aqui no vídeo e aí pessoal voltei aqui não tá dando para subir aqui ó aqui nossa coisa que eu caí eu vou decidir pronto corre e pula para sair daqui sai por isso aí eu achei que foi que foi o que é que agora no lugar o caralho to vivo Ai, caramba Caramba, para É louco